Oi minha gente, tudo por vocês? Aqui quem fala, meu nome é Verdadeira Suelen E hoje eu vou falar, eu sei que é minha primeira vez gravando esse tipo de vídeo de Roblox Mas assim, eu sou acostumada a jogar Roblox E... assim... Eu... Queria falar um negócio bem sério pra vocês, que tipo, tava rolando um mó tempão Por aí, né, pela internet do Youtube, pela vagância do Youtube Que o Roblox iria simplesmente, nada menos, nada mais, que acabar Tanto aí, que tipo, o Smurfzinho gravou um vídeo falando sobre isso, né Por exemplo, eu sou muito fã do Smurfzinho, espero que você esteja assistindo esse vídeo aí Smurf, sou sua fã e te sigo no Youtube Mas vamos falando, né, como vocês estavam falando É, o Roblox vai acabar literalmente? Não, gente Obviamente que não Essas redes sociais que vocês estão... Qualquer rede social, até o Youtube Até algumas pessoas do Youtube de vez em quando Me entendem pra algumas pessoas Tipo, se eu... se o Roblox fosse acabar literalmente Como é que eu estaria jogando Roblox A esses tantos momentos? E sem falar que, tipo, não acredite em coisas bestas como essa Tipo, ai, Roblox vai acabar E coisas disso, aquilo Gente É óbvio 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 Que esse tipo de pessoa Tô tirando literalmente a resposta do rio Assim, falando que o Roblox vai acabar Ah, sendo que o Roblox... se ele fosse acabar Oi Pra falar que, tipo, o Roblox tá acabando Não Desculpa aí É... se o Roblox estivesse acabando Ninguém estaria jogando Tipo, tem um... eu tô em um servidor público Onde tem um monte de gente jogando aqui Um monte Além de... me jogando E eu tô no Mipcid Minha skin de verdade não é essa Porque eu não tenho Roblox Então, eu uso outras skins E modifiquei com a minha skin Um pouquinho Mas como eu estava falando O povo Eles desvenzem quando mentem Ó... Só uma dica pra vocês Não acredite em... não acredite em... As pessoas do Discord Ou do TikTok Ou... sei lá De qualquer rede social A não ser que, tipo, for a mesma pessoa For a pessoa verdadeira O próprio dono do Roblox Ou de... do próprio conteúdo No... que os outros estavam falando Admita que isso foi... que isso foi real E verifique sempre Se isso é real ou não E... né É isso O que eu queria falar pra vocês Bye bye Eu não... não... não tem muito o que fazer Então eu vim aqui falar sobre isso Pra vocês Com vocês Recorde Pelo lado do trabalho Eu não sei Eu vou te ajudar Quando você Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar E aí